Eu não acredito que você bebeu trezentas garrafas de cerveja sem entrar em coma alcoólico. Peter, você é um bruxo? Sou, mas não conte pra ninguém. As consequências seriam terríveis. Ei, pessoal, aposto que posso ir até um daqueles motoqueiros assustadores e falar. Ei, ele é o seu namorado. Peter, não. Peter, agora está sendo estúpido. Ei, ele é o seu namorado? Ei. Ei, você é o namorado dele ou só são amigas? Ei, amiguinhas. Caramba. Ei. Ah, isso é muito bom. Sabe de uma coisa, garoto? Bem que eu queria ter sido massagista. Mas, cara, meu pai descobriu e fez o maior drama, saca?